Salve, salve pessoal! Mais um vídeo começando e minha mãe já tá aqui ó, olhando isso aqui na frente que é o que? Os cursos profissionais aqui de Vila Nova de Gaia. Ela tá aqui ó, toda ansiosa, querendo fazer algum desses cursos pra depois conseguir um trabalho bom. É ou não é mãe? Chefe de cozinha que eu vou querer. Chefe de cozinha? É, mas nós vamos ver o preço, né? Como é que é. É, mas eu acho que aqui já tá fechado mãe. Eu acho que aí não adianta mais não. Ah não, tá fechado? É, parece que isso aí é só lugar antigo. Não, mas não tá escrito ali. Ah lá na frente lá, é cursos profissionais. Pessoal, aqui nesse momento em direto aqui ó, o mosquito sobrevoando a cabeça da minha mãe. Olha que interessante. Ainda bem que você achou que era abelha. E galera, não sei se vocês já perceberam, mas agora ó, todos os vídeos, bem dizer, na rua, contam com esse microfoninho aqui ó. Porque o vento tá muito forte e sem isso seria impossível gravar pra vocês. Ô mãe, conta pra galera que tá assistindo aí. Onde que a gente tá indo agora? Mais uma vez no banco, tentar abrir conta. Já o que? A segunda? E a terceira vez, eu acho. Mas é a terceira vez. E como se sente hoje? Se sente mais otimista? Pessimista? Acho que vai dar certo? Não vai dar certo? Eu acho que hoje vai dar certo, porque hoje eu tenho o documento que eles precisam. Então vamos lá, hein? Boa sorte pra gente. Com certeza, boa sorte. Olha, minha mãe não tá resistindo aqui o vento de outono não. Olha o cabelo dela, pessoal, como que tá voando aqui ó, em direto pra vocês. Olha aí que interessante. Tá difícil, hein mãe? Devia ter colocado um gorro na cabeça. Aí, vou, vou. Olha, bora, bora. Bora, bora. Ô galera, e tudo bem dizer que se refere à vida financeira da minha mãe. Quando ela chegou em Portugal, o bicho começou a pegar, rapaz. Por quê? Porque, primeiro que, conta na Wise assim, nem eu nem minha mãe ainda a gente sabe mexer. Então a gente tem que, normalmente, pedir os amigos nossos pra tratar disso. Eu também tenho que criar vergonha e aprender a mexer nisso. Porque eu tenho a Wise no meu telemóvel, mas você mexer direito. E depois é o quê? Abrir conta aqui até hoje. Até, olha, até o presente momento, minha mãe não conseguiu e ela tá passando aperto com isso. Já é a terceira vez que a gente tá indo lá, ó, e o bicho tá pegando, tá muito difícil mesmo. Ô mãe, só pro pessoal entender. Quando eu falo que o bicho tá pegando aí na situação financeira pra organizar a questão bancária, é o quê que eu quero dizer? O quê que tá passando aí? Explica pro pessoal. É o seguinte, primeira vez que a gente veio, eles pediram comprovante de endereço no meu nome e eu não tinha. Depois, foi porque eu não tava trabalhando, não tinha contrato de trabalho. Precisava de ter um contrato de trabalho pra mostrar que eu precisava mesmo realmente abrir uma conta no banco. Eu tinha dinheiro pra receber o ordenado lá, né? Isso. Ok. Isso. Então, tipo assim, cada dia tava sendo uma coisa. Depois é o horário do banco, né? Agora eu quero ver. Ah, não. Depois foi o horário. Nós chegamos aqui mais de três horas. Eu achava que era igual no Brasil que o banco fecha quatro horas. Olha aí, pessoal. Aqui é três horas. Agora vamos de novo. Aqui, ó. Pessoal, tá aí minha mãe falando. E só pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Virando a câmera aqui. O banco fica bem ali na frente, ó. Então não é longe. Ali na frente tem o do Santander. Ali atrás do Milênio. A gente já teve uma decepção, querendo ou não, com o Milênio. Que eles falaram que pra ter a conta lá tem que ter a residência. Você lembra, mãe? Tem. Lá é difícil. É mais difícil. E agora o Santander parece que eles são mais maleáveis. Então a gente tá indo lá pela terceira vez hoje. Ó, e tá aí agora minha mãe atravessando a passadeira. Tá aqui então o banco Santander. Digitem aí, por favor, antes de passar pra frente do... Ó, olha o carro, pessoal. Deseja boa sorte pra gente aí nos comentários. E vamos lá enfrentar o Santander. Vamos lá. Vamos ver qual que vai ser a desculpa hoje, né? E galerinha, top de linha. Mais ou menos 40 minutos depois aqui foi o que a gente levou. Conta aí, mãe, a novidade pro pessoal. A novidade é abrir minha conta. Uh, até que enfim. Nossa! Aí, ó, aleluia. Agora, até que enfim, minha mãe tem uma conta de banco na Europa. Em Portugal. Como é que a senhora se sente, mãe? Não, eu tô sentindo tão, assim, sei lá. Agora eu quero fazer depositamento. Cuidado dela, cuidado aí. Eu quero fazer muito depósito de dinheiro na minha conta. Deixar minha conta bem... Bem recheada. É. Então pra isso agora vai ter que trabalhar muito aqui pra encher essa conta de dinheiro, hein? Com certeza, com certeza. Então agora, ó... Receber só dinheiro agora. Gente, é uma sensação maravilhosa. Minha mãe que sempre recebeu em real, a vida toda, agora vai receber dinheiro. Ela tá aqui, ó, sério mesmo. Quando ela saiu do banco, ela tava tremendo de emoção. Verdade. Não era, mãe? Verdade. E agora? Já tá ficando mais calma, porque já tá entendendo aqui. Tô entendendo. Agora é de verdade. Nossa senhora. A gente todo dia andando, pra lá e pra cá, atrás do banco. Não tava conseguindo. E pessoal, isso aqui, ó, foi uma novela. A gente ouviu cada coisa acerca da abertura de conta da minha mãe que vocês não têm ideia. Ô mãe, e tentando gravar aqui, ó, no meio desse vento todo, tá aqui uma... Tá um vento aqui muito complicado. Conta pra gente, por que isso foi uma novela? O pessoal aí, eu ouvi dizer que o pessoal disse que você não ia conseguir. Explica isso aí pra gente. Ué, falaram que eu não ia conseguir porque eu não tinha documento ainda. Tava faltando documento, né, pra abrir conta, que ia ser muito difícil. Que é quanto pra abrir aqui, tem que ter todos os documentos aqui de Portugal, tudo legalzinho. E eu não tinha. Aí, outras coisas. Falaram que eu não tinha dinheiro. Eu não tava trabalhando, eu não tava, né, eu não tinha dinheiro. Como que a pessoa pode abrir conta no banco sem ter dinheiro? Né? É sério, mãe? Sério. Ou seja, bem dizer, falaram assim, ah, sua pobre, você não tem direito. Você é pobre, você é pobre, você não tem dinheiro. Você não vai ter conta em banco, não. Falaram comigo, falaram. Gente, olha aqui, ó. Vocês não veem tudo que passa por trás das câmeras, mas a batalha, ela é forte. Eu não é, mãe? Verdade. E aqui, ó, agora saindo aqui no vento, minha mãe toda... Já tá aqui com o cabelo todo voando, mas pelo menos hoje teve uma notícia boa. Ótima, conseguimos. Até que enfim, graças a Deus. Porque, pessoal, mais ou menos assim, a gente teve muitos relatos de pessoas que são amigos nossos, assim, pessoas que a gente conheceu, como que é pra abrir conta no banco hoje em dia. Porque eu abri a minha, faço mais ou menos quatro anos. Então, tudo era muito diferente. E o pessoal tá falando assim, ó, cuidado, viu, que quando chega lá no banco, eles vão te perguntar como que era a sua vida no Brasil, com quem que você trabalhava, se você era concursada, se você era doutor das leis, se você tinha alguma pós-graduação, graduação. E minha mãe... Gente, mãe, fala aí, qual que é a formação que a senhora tem? Nenhuma, filho. Olha aí. Então, aí minha mãe começou a ficar com medo. Ela falou assim, gente, o que vai acontecer agora que eu não tenho aqui nenhuma formação específica? Aí ela começou a ficar com medo, tal, tal, tal. E depois, como que ela ainda não tava com o contrato de trabalho fixo, mais medo ainda ela teve. É ou não é, mãe? Verdade. E agora, com o trabalho, com os documentos, foi mais fácil ou não foi? Foi, facílimo. Eu nem acreditei na hora como foi assim, não, senta aí que nós vamos arrumar agora, abrir sua conta agora. Gente, olha isso. Tinha que agendar pra outro dia, ia empurrar, né, falando que outro dia a gente voltava. Foi na hora. Então é isso, não tem nenhuma receita mágica. Basta você correr atrás daquilo que você sabe que é necessário, que você consegue. É isso aí. Agora eu tenho conta no Brasil e conta aqui em Portugal. Tá chique, hein? E pessoal, olha aqui, top de linha, outono, a rua toda molhada, mas ainda assim, o sol quente, o tempo no outono, ele é muito louco, minha mãe já tá vendo aqui, ó. O tempo no outono, ele é uma confusão. Uma hora chove, outra hora faz frio, outra hora faz calor. E olha aqui que interessante. E pessoal, falando em coisas incríveis, o clima incrível aqui atual de Portugal, clima de outono, o rapaz que atendeu a gente lá no Santander, ele era top de linha. Ele já visitou o Brasil, Nordeste e Rio de Janeiro. Ele tava colocando lá pra gente algumas colocações e observações que ele fez do Brasil. E pessoal, bacana, ele disse que amou, amou, só que algo de muito diferente que ele achou entre Portugal e Brasil foi a questão das seguranças dentro do banco. Aqui você vai e não tem ninguém armado dentro de um banco de Portugal. No Brasil, em contrapartida, você vai lá, ó, a porta totalmente blindada, aquela coisa toda e tem um local específico pra o segurança ficar lá dentro, ó, e normalmente armado até as orelhas, até os dentes, rapaz. Ô mãe, então só pro pessoal saber, a nível formal, o pessoal que vem de outro país, aqui pra Portugal, vai abrir uma conta bancária. No Santander, por exemplo, quais documentos que eles te pediram? Passaporte, o NIF, né, que é o CPF Brasil e um comprovante de endereço com o meu nome. Aí, e esse comprovante de endereço, ele aceitou o contrato de trabalho que constava lá o seu endereço, não é? Contrato de prestação de serviço. Olha, pessoal, em contrapartida, no milênio, a minha mãe, infelizmente, não conseguiu. Eles falaram, olha, você não pode fazer a conta aqui porque tinha que ter o título de residência. Como é que a senhora se sentiu quando eles falaram isso consigo, mãe? Ah, já, eu já fazia, eu vou ter que desistir, não vou poder abrir conta em banco. Vou ter que depender de conta dos outros, né, no caso a sua, né? Agora, no Santander, não. A única coisa que eles exigiam, meu, só comprovante de endereço no meu nome. Os outros bancos, não. Tem que ir no SEF, arrumar todos os documentos, né? Olha, pessoal, que maravilha. Ou seja, quem procura, acha, quem tem boca, vai a Roma. Quando a gente achou que não ia conseguir porque a gente foi no milênio e não deu certo, fomos no Santander e o jogo virou. E não é porque o Santander é do Brasil, porque aqui ele mesmo falou, o Santander é outro banco, é de Europa. É, ele é espanhol. Ele é da Europa, ele não tem nada a ver com o banco lá do Brasil. A conta que eu tenho no Banco Santander do Brasil não é a mesma conta que eu tenho aqui, é outra. Mas são políticas diferentes, né, mãe? São diferentes, só que o banco não tem nada a ver com o outro, entendeu? Então, o dinheiro que eu tenho depositado no Banco Santander não vale por aqui. Pessoal, e olha isso aqui, ó. Quando a gente vai resolver as coisas na rua, o bicho pega. Olha aqui, ó. Tanto de louça na pia porque eu e minha mãe comeu, foi rápido. E aí saiu logo pra o quê? Poder pegar ainda o banco aberto, não é, mãe? Se não ia fechar e a gente ia ficar vendo o navio. Aqui já é quatro horas. Os horas parece que voam, né? Uhum, aqui em Portugal a hora eu vou. Aqui, ó. E agora vou aqui dar um trato nessa louça aqui, finalizar o vídeo com vocês. E, rapaz, graças a Deus, sua mãe, ó. De conta aberta, o jogo tá virando. E é o seguinte, você que busca qualquer coisa na sua vida, tenha muita, muita, muita atenção, sério, no que você vai escutar das pessoas. Quando essa pessoa vem dizer, fala, ou só faltou falar assim, ó, você é pobre com minha mãe. Entendeu? Porque a minha mãe tava comentando com ela, é uma pessoa que a gente conhece, e essa pessoa se calhar nem falou na maldade. Mas aí, minha mãe conversando, falou que tentou abrir a conta, né, pra essa pessoa. E aí a pessoa falou assim, olha, mas eu não sei se vai dar certo não, viu? Porque eles pedem os seus documentos lá do Brasil, e eu não sei se você tem rendimentos suficientes pra apresentar aqui em Portugal. Ou seja, primeiro que a pessoa nem sabia quantos que minha mãe ganhava, né? Lá no Brasil, ou pouco, ou muito, enfim. Enfim, também era coisa particular da minha mãe, e assim. Só que aí a pessoa, foi o rapaz que minha mãe conhece, que a gente fez amizade com ele há pouco tempo aqui, e fez uma cara, não foi, não, uma cara assim, daí, tipo assim, ah, não vai dar certo. É, fez muito pouco caso, né? Exato, tipo assim, e nesse dia, eu lembro que minha mãe chegou em casa, e ela ficou desanimada. Ela falou assim, ô filho, olha, então eu vou continuar usando a sua conta, que eu já tenho a conta aqui há muito tempo, vou continuar usando essa conta, e vai ter que ser daqui um ano, mais ou menos, que é quando ela consegue o documento de residência, ou então agora fazendo o reagrupamento junto com ela, aí as coisas, enfim. Mas ia demorar muito, aí ela, poxa, ia ficar sem conta bancária durante esse tempo todo. Mas, ó, a gente foi, correu atrás, e essa pessoa que vem dizer, faltou falar assim com minha mãe, ah, você não ia conseguir, você é pobre no Brasil, você não tem rendimento. O jogo virou, rapaz. Ah, não é que agora a gente ficou rico, agora a conta que minha mãe tem vai ter que ser abastecida. Com certeza. Agora a gente vai lutar pra abastecer. O primeiro passo foi dado. De qualquer das formas, a gente achou que não ia dar certo, o jogo virou. A conta ela já tem. E agora, é só a gente continuar correndo atrás, porque é dias de luta e dias de glória. Tamo junto, rapaz. Tamo junto. Ô mãe, então, é isso aí. Tava triste, agora tá mais contente, né? Com certeza. Tá mais contente? Tô mais contente. Então, deixa eu ver aqui se, deixa eu fazer aqui, peraí. Você tá me enforcando? Calma, eu tô colocando mais apertado. Não, você me enforca. Calma. Aí, pessoal, minha mãe, esse foi o look que ela usou pra abrir a conta no banco. Deixa eu ver aqui se a meia dela... É sua. Pessoal, minha mãe tá continuando roubando minhas meias aqui, ó. Você tem muita, você tem muita. Pessoal, olha aí, ó, ao vivo. Não, sua cabeça não tá nem cabendo de meia. Você tem meia demais. Então, ó, tamo junto e misturado. Mais um vídeo top de linha pra vocês. Quem não deixou o like aí, ó, deixa o like já. Comenta o que você achou desse vídeo. Se já teve conta bancária, abriu aqui em Portugal, qual que foi a dificuldade. E qual a dificuldade que você tem no seu dia a dia, que você acha que as pessoas duvidam de você, mas você não vai conseguir. Deixa aí também. Eu não, é, mãe? Tamo junto e misturado. Tamo junto e misturado. Tem que falar, o Milênio não ia abrir conta pra mim, não. É, o Milênio não ia abrir, não. É o Santander que abriu, hein? O Santander. O Milênio tava exigindo muita, muita... E olha que eu sou do Milênio, hein? É. Mas a verdade tem que ser dita. O Santander facilitou o negócio. O foi, o Santander. Né? Ó, então tamo junto e misturado. E até a próxima aventura. Da onde? Léo, também em Portugal. É isso. Fala alguma coisa aí, né? Se você não é inscrito no canal, deixa longe daqui, pelo amor de Deus. Ó! Se você... Eu não é inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça de dar aquele joinha e... Tá bom já. Tá ótimo. Não esqueça de dar aquele joinha e 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 não esqueça de dar aquele joinha.